E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos 9 da semana Eu conto com o like de vocês aqui embaixo, cara, se inscreva se você ainda não é inscrito E pessoal, nesse vídeo aqui não tô botando uma ordem pros jogos, beleza? Só pra deixar bem claro aí E tem um jogo bacana, então confere o vídeo aí inteiro, deixa o seu like e vamos lá pessoal pro vídeo Iniciando aqui a nossa seleção, décimo lugar nós temos o Build for Speed Vamos lá então, continuar, vou colocar aqui no modo carreira E vamos lá então pessoal iniciar mais uma corrida aqui no jogo A gente tem que chegar em primeiro, cara, tem aqui um carro que já tá na minha frente Vamos lá tentar ultrapassar ele, conseguimos aqui ultrapassar Pessoal, você pode fazer drift aqui também pra tá ganhando mais pontuação, como a gente pode ver ali na parte de cima O seu carro, cara, ele acelera automaticamente, você não precisa ficar acelerando Só tem os botões aqui pra poder tá guiando o seu carro E esse daqui é o estilo do jogo, cara, é um jogo muito bacana, eu pelo menos gostei pra caramba Então vamos agora pessoal para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Demolition Derby Vamos lá na garagem pessoal, deixa eu ver se eu consigo comprar algum carro novo Me parece que não Mas beleza, vamos voltar, vamos continuar com esse carro aqui Vamos lá então pessoal para a próxima fase Nessa fase aqui pessoal, a gente tem aqui o objetivo de conseguir o máximo de kill Então a gente tem ali um minuto pra tá conseguindo o máximo de kill pra passar para a próxima fase Tem aqui os nossos adversários, a gente pode estar pegando aqui Nitro também Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, pera aí, vamos lá, deixa eu virar Tem umas coisas aqui especiais, como por exemplo, isso daqui é um lança-míssel Consegui aqui acertar, consegui mais um kill E assim a gente vai jogando pessoal, eu tô terminando ele por aqui Vamos para o oitavo lugar Em o oitavo lugar temos aqui o mascote Dunks Um jogo sensacional de basquete e como que ele funciona Pessoal, a gente tem que pressionar sempre quando o nosso personagem estiver em cima Dali da parte do trampolim Então a gente pressiona exatamente quando ele passar por cima ó Vamos lá pressionando, vamos lá ó, pressiona pra poder enterrar E assim a gente vai jogando cara, conforme for passando vai ficando mais rápido, vai ficando muito mais difícil Ó, pressiono, beleza, foi tranquilo E agora começa a dificultar um pouquinho mais ó Começa a ficar um pouco mais rápido, começa a pegar um pouco mais de distância Mas esse aí é o estilo do jogo Nossa mano, errei, eu não acredito Mas então galera, vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos aqui o Ninja Warrior E pessoal, esse aqui é um jogo muito simples também, vamos lá que eu vou mostrar aqui como que ele funciona pra vocês E esse aqui pessoal é um jogo de record A gente tem vários ninjas aqui que a gente vai passando por eles Só que a gente tem que conseguir matar eles antes que eles consigam acertar algum hit na gente Senão a gente vai acabar perdendo Ó, consegui cortar ele Ah não cara, esse cara que joga o shuriken é muito chato mano, muito chato Mas esse aí é o estilo do jogo, tem uns ataques especiais aqui que vocês podem estar usando também Acabei de me transformar Vamos lá ó, vamos pressionando aqui Boa, boa, a gente tem um tempinho ali também Pra tá acabando esse nosso especial Ah, vai acabar, vai acabar Nossa mano, acabou Mas esse deu o jogo, então terminando ele por aqui Vamos para o sexto lugar pessoal Em sexto lugar temos aqui o Naruto Shippuden Legends Vamos lá então pessoal continuar Esse aqui é um daquele estilo de jogo cara Que tem um emulador de PSP junto com a run do jogo Então só você baixar Aqui o aplicativo vai tá aqui na descrição Vamos lá então botar aqui New Game pra gente começar a jogar Estamos aqui pessoal no início Eu tô aqui mais ou menos em modo tutorial né Tem um botão aqui quadrado que a gente pode bater Aqui com o Naruto, a gente controla o Naruto Então vamos lá Aqui já tem um ninja, então vamos lá batendo nele A gente tem uns especiais que a gente pode usar também Tem a shuriken que a gente pode tacar E tem aqui também pra gente poder se teletransportar Como a gente pode ver aí ó Mas enfim, é esse daí o estilo do jogo pessoal É um jogo muito bom, como a gente pode ver aí Então terminando ele por aqui, vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar pessoal, temos aqui o Dr. Driving 2 Cara, a segunda versão do jogo A primeira versão foi lançada acho que em 2011 ou 2012 E mano, a primeira versão já tá com mais de 100 milhões de downloads Cara, 100 milhões é muita coisa Resolveram lançar, agora a segunda versão Cara, que tá mil vezes melhor que a primeira Ela tá com bastante coisa Como por exemplo, você pode estar melhorando as peças do seu carro E cara, uma coisa aqui também que mudou Que eles botaram pontuação quando você faz drift Cara, uma coisa que anima demais Então a gente faz isso daqui e consegue um pouquinho de pontuação E ganha um pouco de dinheiro Bom, as fases aqui se baseiam mais ou menos nas coisas de trânsito Como vocês podem ver aí Como por exemplo ali, ficou verde o sinal Então a gente já pode avançar Chegando no final das fases, cara Você tem que estacionar Esse antigamente era um jogo de estacionamento, né Que você tinha que percorrer uma certa distância Pra poder estacionar o seu carro Mas esse daí é o estilo do jogo Então vamos agora pessoal para o quarto lugar Em quarto lugar temos aqui o Panda Super Hero Cara, um jogo muito louco, mano Muito louco, a gente controla aqui um Panda Já estou levando muito tiro, mano Deixa eu sair daqui Parece que eu fui preso, cara Agora eu fui liberado do nada Eu consigo fugir E estou me atirando pra caramba, cara Minha vida vai acabar Nossa, mano, minha vida ali Como é que está já? Vamos lá Vou pressionar aqui pra poder pular Pra chegar um pouco mais rápido Vou chegar aqui Eu posso pegar esse carro aqui Mano, é um jogo muito parecido com GTA, cara Só que a gente controla um Panda Vamos lá É um pouquinho futurista também Como a gente pode ver o estilo do carro Então assim a gente vai jogando, cara Tem algumas missões aí pra gente cumprir também Como vocês podem ver ali no mapa Cara, tem bastante coisa Então pessoal, terminando o jogo por aqui Vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar temos aqui o GT Stunt Racing Tem aqui o modo Free Mod, né? Que você vai passando entre as fases Tem aqui o modo Time Trial Que eu não sei ainda como que é E tem o modo Arcade Mod Vamos lá então Botar aqui o Free Mod Aqui eu estou no level 1 Tem aqui o level 2 Eu parei, se eu não me engano no level 2 Iniciando aqui então, pessoal Tem aqui os botões para você poder controlar O seu carro, aceleração e o freio E galera Uma coisa também que eu tenho aqui Para falar para vocês, cara Cada fase, mano É extensa demais Pelo menos a primeira fase Foi extensa para caramba Então vamos lá Deixa eu tentar passar Aqui desse looping Parece que deu certo Beleza, deu certo Tem uma parte aqui que eu vou subir Agora não sei o que vai acontecer não Vamos lá, vamos lá Boa, subindo aqui Peguei o Nitro Nossa, olha isso, cara Que coisa louca, mano Conseguimos aqui passar dessa parte Conseguimos completar Aqui, nossa, olha o meu carro Conseguimos completar a segunda fase, galera Então vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o game chamado FFTAM Um jogo extremamente viciante, cara Esse aqui é um jogo de recorde Como que funciona? Você controla essa pequena basezinha aqui E cada quadrado desse daí que você destrói Você ganha muitas dessas bolas, cara Só que o que acontece? As bolas aumentam de tamanho Então a sua barrinha fica muito menor Como vocês podem ver ali Olha o tamanho da minha barrinha, cara Daqui a pouco já vai ficar difícil pra caramba Já tá difícil, né Vamos lá Consegui aqui pegar a outra bolinha Tem que dar 25 toques Para poder destruir esse novo quadrado Mano, é muito difícil Muito difícil você conseguir Dar isso tudo com essa barrinha que eu tô Olha o tamanho disso daqui, mano Olha o tamanho disso, velho Ah, perdi Mas é esse daí o estilo do jogo Você pode também estar pegando algumas coisas Para poder aumentar o tamanho dessa barrinha Como vocês podem ver Acabei de pegar Olha só o tamanho que ficou Galera, olha só que loucura que tá Isso daqui, mano Eu tô jogando Olha só a quantidade de bolinha que tem, mano Olha isso, cara É muita coisa Muita coisa Mas enfim, pessoal Vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui o estante em parking Eu parei aqui, pessoal Na terceira fase Então vamos lá A gente tem um botão aqui Para poder acelerar os carros Tem aqui também Para poder botar a ré, né Então vamos lá Tem uma seta indicando Para onde a gente tem que ir Então a gente tem que seguir Essa seta aqui Tem as paradinhas verdes Parece meio que É a passagem, né Para você poder continuar O seu caminho Peraí que agora eu tenho que estacionar Só não sei como, mano Deixa eu ver Aqui como que eu vou conseguir estacionar Eu vou ter que dar a volta E vamos acelerar Me parece Que eu tenho que estacionar aqui Eu tenho que estacionar De frente Não sei Me parece que eu tenho que dar a volta, mano E entrar de ré aqui, ó É, eu tenho que entrar de ré Não tem jeito Mas esse aí foi o vídeo Pessoal, espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar o seu like É super importante Se inscrever no canal Vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Fui